Boa noite, boa noite a todos, vamos fazer o call de fechamento, desculpe, estou ajeitando as coisas aqui, hoje é dia 4 do 12, sexta-feira, estamos sextando mais uma vez juntos no call de fechamento, é bom né, então o pessoal deve estar entrando, vão entrando, não façam cerimônia, foi passada agora a notificação para o YouTube, o pessoal está entrando no Instagram, vamos ver com calma as pessoas entrando, espero que entrem né, vamos ter público para fazer esse call, hoje eu falei bastante na parte da manhã sobre a pandemia, os riscos envolvidos, no que isso pode afetar os mercados, quais as estratégias que os governos podem tomar, falei bastante, o pessoal participou no chat animado, voltou para o home office, só tem um pedaço aqui e um pedaço lá, né, sexta-feira chuvosa em Curitiba, Ricardo é bom você avisar, amanhã vou correr no parque, provavelmente debaixo de chuva então, porque a chuva que bate aí vem para cá, não tem a dúvida, vocês mandam chuva para a gente aqui, é até bom ver como é que está a previsão de tempo para amanhã, vou fazer fisioterapia na academia aí, prédio, 6 horas da manhã, precisa né, então vamos ver, clima a tempo para amanhã, porque que eu estou fazendo cera, tem gente entrando aqui na, 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 no YouTube, no Instagram e no YouTube, vamos ver, domani, domani em São Paulo, previsão do tempo para amanhã em São Paulo, vamos ver, amanhã em São Paulo, 5 do 12, mínima de 18, máxima de 25, na parte da manhã vai fazer um período nublado, um tempo nublado, sol e uma chuvinha, metade, sol e chuvinha e depois à noite, lua e chuvinha, não sei o que isso quer dizer, acho que é nublado o sujeito a chuva, ou seja, está estranho, é o que a gente fala às vezes na mesa, o cliente, para não dar uma resposta objetiva sobre o mercado, o que você acha, a gente acha que vai subir, vai cair, é uma ideia, está estranho, quer dizer isso, está, está estranho, não sei, está estranho, se caiu, o cara fala para você, ele falou que ia subir, não, eu falei que estava estranho, tinha espaço para queda e espaço para alta, não mexeu, então, está aí, está estranho, e subiu o parque, então, estava estranho, alguma coisa ia acontecer, vamos ver, quero uma camiseta nova futura, está aqui, ó, call de abertura, sala ao vivo e resenha financeira, é isso, como é que está, está ótimo, vamos ver, já tem gente aqui, então vamos começar, né, pode ficar tranquilo que a Climatempo erra, é, é que nem os modelos epidemiológicos da, do Imperial College, nós conversamos hoje de manhã, mas, é assim mesmo, vamos, vamos pegar aqui, Market Washington, ó, mais recordes, Nasdaq e S&P 500 em recordes, ó, Dow Jones, 0,83 de alta, S&P 500, 0,88, Nasdaq, 0,70 de alta, petróleo fechou a 0,88 de alta, a 46,04. Mercado, ó, subindo, está ótimo, altas históricas, máximas das máximas, eu vou mostrar aqui, o S500, vai ao S500, o S500 é um símbolo do S&P 500 na Investing, pegar o gráfico dele, Pepa, que fim levou o Matheus que sumiu, está em casa também, o problema é que hoje é sexta-feira, vocês se esquecem disso, parece que não conhecem o Matheus, ele teve que ir para casa, ele está super chateado, porque ele teve que sair do Bacurau, ele passava um churrasco na laje, mas não é a mesma coisa, hoje ele queria estar junto com a galera querida, é, dançando um forró em plena paulista, é isso, ele está na laje. Então, o Matheus está por aqui. Quantos quilômetros você corre, Pepa? Correando, né, eu alterno, eu parei com essa, com essa, eu sou corredor de esteira, com ar-condicionado, vendo uma televisão e tal, como não dá para ir na academia, eu parei de correr, fiquei um ano, operei o braço, fiquei um ano sem correr. Então, comecei, fazem quatro semanas, está duro, né, só dando um tiro, parando, corre metade e anda a metade, semana que vem eu vou dar uma incrementada. Vamos, vamos pegar aqui, a máxima está aqui, ó, deixa de papo furado, Pedro Paulo, vamos, que a turma quer cestar, ó, máxima histórica, está aqui, 3.704 pontos no S&P 500, bacana, hein? Aprovado, só mostrar o gráfico que você prova isso. Eu corria dois, três quilômetros mais ou menos, não, eu estava correndo, eu estava correndo, é, assim, quatro, cinco e oito, né, alternando os dias, quatro, cinco e oito, quatro, cinco e oito, quatro, cinco e oito, quatro, cinco e oito. Aí, veio esse negócio aqui no ônibus, né, fala da Tauro, não dá, Black, eu já falei que a arma não é comigo, não, gosto, estou fora disso, estou fora das armas, quer ganhar dinheiro, ganhei, eu estou fora, não curto, não é para mim, não é para o meu bico, tá? Eu já tenho petróleo e mineração, que são coisas que poluem o meio ambiente, mas a arma, para mim, chega ao limite. Então, vamos lá, eu já dei o tempo, Nova York fechou em alta forte, recorde, etc e tal, vamos ver a percepção de risco medida pelo índice VIX. Por que está Brasil aqui? Não quero Brasil, quero Estados Unidos. Vamos, ó, 20,79, não rompeu, não rompeu, não rompeu os 20%, uma pena, mas vai ser semana que vem, se Deus quiser, né, ele não opera no mercado, ele, Deus não tem nada a ver com isso aqui, vamos tocar o nosso barco, São Paulo, como é que foi? 113,750 em Bovespa, 1,30 de alta, a semana foi boa aqui, mais de uma vez, vamos pegar o semanal, outra semana de alta, ó, uma, duas, três, quatro, cinco semanas de alta, já sido, ó, uma, duas, três, mega realização, uma bela pancada, duas, três, quatro, cinco de alta. Mercado animado, não tem essa, é rotação no exterior, o pessoal está vindo para a emergente, dinheiro entrando, não tem jeito. O volume da semana foi 43 bilhões, é assim, um volume que a gente não via há muito tempo, entrou muito dinheiro aqui, o mercado bombou de fato, de fato, de fato. O Ricardo, que para ele começou há pouco tempo, três quilômetros é muito, é verdade, não tem que, tem que com essa babaquice, tem que correr muito, não, não, tem que ir na sua. O legal que hoje tem na internet, vários treinos aí, para alguém da minha idade também tem, então não posso ficar abusando também, não, tá, vamos ver, vamos ver, então, olha lá, então, Ibovespa, 113,750, com 1,30 de alta, o dólar subiu um pouquinho, 5,1535, 0,34 de alta, vamos pegar, WDO, mini dólar, 0,01 de alta, 5,154, a taxa de juro, rompeu os 7%, está 6,93, hoje não tem ninguém, ninguém no Tesouro Direto infeliz. O pessoal do Tesouro Direto ganhou dinheiro nas últimas semanas, todo mundo feliz, batendo, estufando, pinto, olha, eu sou o cara, eu ganho dinheiro, o Tesouro Direto está comigo mesmo, ninguém pode reclamar do Tesouro Direto. E, por fim, mini índice, WIN, arroba, ó, 113,590, com 1% de alta. 1 milhão foi para a minha carteira hoje, Felipe, parabéns. Prio esticou ainda a dar, calma, vamos ver isso. Então, olha, Ambev subiu 0,27, está com 14,74 de alta, Bradescão subiu 0,86, 25, e 80, Petrobras, 3,34 de alta, 27,53, porque essa pancada no petróleo tinha que subir mesmo, e Vale, 3,82 de alta, 81,98, indo bem perto. Vamos ver as principais ações da Bolsa, Brasil, Ibovespa, não, Brasil, altas do índice, CSN, que ontem tinha caído, ah, o que está acontecendo com o CSN, ela subiu 12%, CSN está aplicando aumento de preço, está indo bem, aí alguém indicou, ela sobe, 12,45. Petro Rio, a mesma coisa, ela tinha andado mal esses dias, que a Petro tinha subido, ela tinha ficado para trás, agora deu uma pancada, bombou, 8,10, está bom. Betoves, 7,68, não estava andando, agora começou a andar, Lame, 7%, em Minas, 6,94, BRAP, que é, BRAP, que é Bradesco Participações, que é exatamente o Vale, 4,94, Vale, 3,82, e o GPA, 3,53. Quem caiu? Peppa, dá para deixar reserva de emergência no tesouro direto? Dá, ou se dá? É a grande liquidez? Dá sim. Baixas do índice. Olha o Sheik aqui, deixa eu ver o que o Sheik manda, olha, o Sheik está em São Paulo. Vamos falar aqui. Fale, meu amigo. Então, olha, quem caiu? Cirela, que é o 3,60, MRV 3,44, CPFE 2,91, WEG 2,88, Guatemi 2,47, Sabesp 2,30, Equatorial em 99, Semig 1,94. O Bob Simeone gostou, gostou demais, gostou demais do call de abertura. Obrigado. Obrigado. Só para falar com ele aqui, é o Sheik. Vamos lá, então, Semig 1,94. Hoje, deu uma realizada, as ações estavam subindo demais, deu uma realizada, tá? Vamos ver como é que está a carteira. É, vamos falar de carteira agora. Vamos ver, ó, carteirinha, carteira recomendada. Carteira, ó. Hoje, a carteira apanhou de novo do Ibovespa. Carteira, duas, dois meses apanhando do Ibovespa. É, ó. A carteira subiu 0,66, 0,64. O Ibovespa subiu e 30, ela perdeu 0,66. No mês, ela está com 4,49. O Ibovespa está com 4,46, ela está perdendo 0,37. E no ano? No ano, ela está com 31,19. O Ibovespa está com 1,64. Está um diferencial de 32,83. Devo investir agora, Rodolfo. Vamos embora. Vamos embora. Tá? Vamos embora. O que perdeu o valor hoje? Ó, a Ambev não andou. Ela perdeu. A Cirela caiu, deu uma realizada, porque ela está forte no mês. Só deu uma batida nela. Light caiu um pouco. Ela está devendo um pouquinho de resultado, mas é assim, é que fica quietinha. A Bradescão, hoje, não andou. E WEG caiu mais uma vez. WEG está devolvendo. Você fica preocupado com isso, vocês conhecem. Eu não, não fico, não. Está tranquilo. Tá? Tá? Então, perfeito, gente. O que eu acho de WEG? Eu continuo gostando da empresa, não consigo desgostar da empresa. Acho que num ciclo de crescimento como o que a gente está, você vai ter, possivelmente, lá para frente, investimento em infraestrutura, energia eólica. Tudo isso, a WEG participa de forma muito importante. Então, eu não consigo ficar sem WEG nesse momento. Tá? É isso. O Murilo está perguntando por que as ações têm final 3 ou 4. Qual a diferença de 3 ou 4? Normalmente, 3 é para ações ON, que são ordinárias, que dão direito a voto nas assembleias de acionistas, e PN, que são empresas preferenciais, que não têm direito a voto e terminam com 4. Tem algumas com 5, com 6, mas está tudo caminhando para ficar em 3 e 4. E tem as 11, que são os units, que são fusões de ON com PN. Só isso. Convenção. Por quê? Porque sim. Porque convencionaram no início que, na maior parte dos países do Ocidente, você dirigiria na faixa da direita para ir, na faixa da esquerda para voltar, exceto na Inglaterra, que é o contrário, para ir na esquerda, para voltar, é na direita, e todos os países colonizados pela Inglaterra, na mesma direção. Por quê? Porque sim. Porque sim não é resposta. Pois é, então, mas é por aí. O que eu acho de Ipera? Eu acho que a Ipera é uma empresa cheia de caixa, muita vontade, e precisa ver os resultados dela. Ela está precisando mostrar para a gente o que ela quer fazer da vida. Ela tem potencial. Mas ainda, acho que ela precisa mostrar um pouquinho mais dos planos dela. Tá? Ótimo. V24, agora é tudo V23. Exato. Ela unificou tudo, eliminou a ON, a PN, vai ser tudo AN. Peppa, vocês vão criar um fundo ou um ETF na carteira? Já está aí a ideia de criar um fundo. Um fundo na carteira de investimentos. Tá? A ideia é essa. Peppa, por qual motivo da Equatorial ser uma empresa que distribui poucos dividendos? Sei que foca na aquisição ou fusão de outras empresas. Mas pelos resultados, eu podia distribuir um pouco mais? Pois é, Rodrigo. Nesse momento, a estratégia dela, a prioridade é dar valor ao acionista, ao invés de dividendos. Ó, calma que nós vamos fazer uma gestão ativa aqui. Estão com o plano ativo, estão aqui investindo. Quando a empresa começar a amortizar os investimentos, a gente vai pagar dividendos. Acho que é ok. Ó, o Flávio está fora de bolsa. Faz sentido entrar agora ou espera janeiro, fevereiro? Pode entrar agora. Você vê o mercado de hospitais, tem margem para crescimento? Acho que tem. 100, sim. Ana Paula, você anda sumida. Comprou a final 11, ela consegue achar tudo. Tudo de estranho para comprar. Está vendo? Final é fogo. Mas vamos lá. Carteira comandada vai continuar, vai continuar. Vai continuar. Vamos ver. Nós não decidimos nada ainda. Tem uma burocracia pela frente, vocês não imaginam. Então, vamos ver. O que a gente vai ter para semana que vem? Vamos lá. Semana que vem... Na Investing, vai. News. Economic Calendar. Segunda semana do mês de dezembro. Então, já vão começar a primeira metade. Pode terminar a primeira metade do mês. Ó. Então, next week. O que vai ter? Começa com balança comercial da China, que é um dado importante na segunda-feira. Produção industrial na Alemanha. Aqui no Brasil, o IGPDI. A inflação do mês de novembro. É importante para a gente saber como é que estão as coisas. Produção automobilística. Depois, o IPCA. Que é a inflação, que é a meta do Banco Central. Depois, na terça-feira, tem os índices ZIL de expectativas e atividade da Alemanha. Tem PIB da zona do euro. Tem o ZIL da zona do euro. Do Brasil. Espera aí. Brasil CPA. Deixa eu ver aqui. CPA. O que é isso aqui? Que índice é esse? Não sei quem diz que é isso. CPA. É, tem IPCA. É alguma coisa. Eu preciso ver que dia que vai ser o IPCA. Se é na segunda ou na terça. Então, segura a onda aí que a gente já resolve isso. Aí vão ter dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. A produtividade, o salário. Importante. O Redbook. E à noite, a inflação na China. Depois, na quarta, tem balança comercial da Alemanha, que eu adoro ver. Tem reunião do Copom, que deve manter a taxa de juros. Mas a gente vai olhar o comunicado para ver se ele vai dizer se o gato subiu no telhado. ou seja, se na própria, na próxima reunião. A Ana Paula diz que entrou no fundo da Amazônia. Eu sei, o final é velho, antigo. E porque o Itaú vai entrar. Então, tá bom. Veja a conferência do Itaú e nos fale. Quero saber o que vai acontecer. Então, tem reunião do Copom também. Aí, depois, nós vamos ter... Estoques do atacado, produção de petróleo, estoques de petróleo e reservas no Brasil. Na quinta, tem as vendas do varejo de outubro do Brasil. Tem decisão do Banco Central Europeu sobre a taxa de juros, super importante. Tem inflação nos Estados Unidos. Os pedidos de seguro-desemprego. Na sexta, inflação na Alemanha. Tem o índice de atividade do setor de... Tem o índice do setor de serviços aqui no Brasil de outubro. Tem os indicadores de inflação, expectativas de inflação e confiança dos consumidores da Universidade de Michigan. Também são indicadores super importantes. Vai ser uma semana com muitos indicadores. A gente vai ter, mais uma vez, a possibilidade de avaliar a entrada de estrangeiros. E eu acho que vai ser basicamente isso. Tá certo? Então, para o pessoal do Instagram, Uma boa cestada para vocês. Um excelente final de semana. E até segunda-feira, às oito e meia, no Código de Abertura. Tá bom? Grande abraço. Pessoal do YouTube, eu vou responder mais algumas perguntinhas aí. Nossa, hoje fica estranho, né? Vamos pegar aqui. Quinto, não. Código de fechamento. Quinta semana de alta. Adicionar a série. Código de fechamento. Concluir e publicar. Foi. Tamo junto aqui. Vamos lá. Ok. Só 148 likes. Gente, vamos dar like aí. Por favor, like. Vamos turbinar os likes. A gente precisa de like. Like é importante. A função de quem trabalha fazendo call é receber like. O ISP pode virar outra IRBR. Romero, pode ser franco. E o ISP eu sempre achei complicado, porque ela dependia, ela ficou muito concentrada na caixa. Bastava dar um problema com a caixa, ela ia apresentar uma trajetória ruim. Foi o que aconteceu. Tem jeito. Tem jeito. Até onde você acha que vai essa rotation? Será que é possível usar um modelo para mencionar o volume de entradas nas empresas de valor versus tech? Essa rotação é um processo de longo prazo. Porque durante muitos anos os países emergentes apanharam em relação aos países avançados. Agora é uma hora de mudança. Terá mudanças na carteira? Não, Luiz? Não. Obrigado, Venturi. Obrigadão. Pepa, qual a data que o fundo vai entrar? Não tem claro ainda, Samuel. A gente vai ver. Estamos fazendo. Vai demorar ainda uns três a quatro meses, pelo menos. Pode esperar. O fundo da carteira vai ficar apenas na Nova Futura? Ah, se alguém quiser distribuir, a gente vai deixar distribuir. Não se esqueça de Prio. Ah, Prio estava atrasada. Perto tinha subido. Prio não andou. Agora Prio começou a andar, porque o petróleo andou. Vamos ver. Notícias com clipe. Vamos ver. Olha as notícias aqui. PetroRio realiza lucros após fortes ganhos. Ontem ele dera quedas. Quando? Dia 24 de novembro. Depois não teve mais nada. É fluxo. É fluxo para o papel. Fluxo para o papel. Não é nada. Nada, nada, nada. Ela não tinha andado. Último fato e relevanidade 19 do 11. É basicamente isso. Qual a probabilidade de calote do governo de pagar de títulos de 26 a 30? Eu diria que é próximo de zero. O governo vai pagar. PNAM virou mico. Ela já era mico, né, Pedro? É uma empresa que ela está sem ativo. Ativo operacional. Ela não sabe o que faz da vida. Olha lá. Difícil uma empresa assim. É um papel que pouca gente opera, tem pouca liquidez. Olha isso aqui. Difícil operar um papel assim. Concordo? Olha lá. Papel que saiu lá de 87, veio para 10. Complicado. O que eu acho de Fleury agora? Estou pensando em dizer lá a posição. É uma excelente empresa, meu cara. Eu gosto muito do Fleury. É duro ir para lá, fazer exame. Normalmente a gente não vai aguentar feliz. Pepe, por que que a Nauta não anda? Não anda ainda. Uma hora vai andar. Pepe, mas acha que a Petro Rio pode ter uma correção? Em algum momento ela necessariamente tem uma realização, né? De estar subindo. Ela vai ter, não tenha dúvida. É normal. Faz parte do jogo. Ela deu uma porrada. Em um mês ela subiu 70%. Né? Então ela vai ter, não tenho dúvida nenhuma. Como é que o papel sai de 31, vai para 55 e não dá uma realizada? Uma hora realiza. Muito? Não. Depois volta. Por aí. Arque, analisa o Itaúsa. Já analisei. Quer olhar o Itaúsa? Olha o Itaú. Itaúsa é Itaú. IPO da DOR. Pode falar? Não posso. Não posso. Como é que está esse IPO, hein? Me proíbo de olhar. IPO. Rede DOR. Rede DOR. Então, ela vai começar a ser negociada dia 10. R-DOR3. R-D-O-R-3. Tá? Então, é a maior rede independente de hospitais privados do Brasil. O que ela diz que é independente, eu não sei dizer exatamente. Por que que é independente. Então, tá lá. É o SUS Luiz. PEPA, você acha que a Cielo já era? Estou estudando a empresa e vejo que o futuro não é promissor caso continue o caminho das maquininhas. Tem alguma opinião? Exatamente essa é a minha opinião, meu caro. A Cielo é uma empresa que, como uma empresa que fabrica vela e que mandava no mundo até a energia elétrica. Apareceu a energia elétrica, a demanda por vela cai. Existe demanda por vela. Eu mesmo tenho vela aqui em casa. Eu comprei faz uns quatro anos. Devo ter usado meia vela, se tanto. Mas pra que que eu vou ter a ação de uma empresa de vela? Não sei. A Cielo é mais ou menos isso. O Paulo Fernandes, qual foi a pergunta, Paulo? Eu pulei a sua pergunta? Não, quer dizer. Se eu pulei, porque tem muita pergunta hoje, eu não estou conseguindo responder todas. Vamos ver qual outro é. Paulo. Paulo Fernandes. Uma segunda de lockdowns, uma segunda de lockdowns, até a chegada da vacina, é alta, visto o número exponencial de internações. Com isso, o dólar pode bombar de novo e a dívida. Oi, Paulo. A relação dívida-PIB vai bombar. Não tem jeito. Ela vai bater 100%. Não precisa dizer quando. Mas ela vai bater 100%. Em relação ao mercado derreter, eu acho que se tiver um cenário de vacina para a segunda quinzena de janeiro ou fevereiro, você pode até ter um lockdown de duas, três semanas, quatro semanas em janeiro, que o mercado vai ficar tranquilo. Não vai ser paura, não. A minha preocupação é com o fiscal. Com o fiscal é mais sério. Para ver o que esse governo vai fazer. Depende do governo. Fala da Braskem. O que está acontecendo com o Braskem, hein? BRKM3. A Braskem é aquela empresa que ninguém quer, né? Os donos não querem. Os donos estão querendo vender. Os dois donos principais. A Petro e a Aldebrecht. São as duas principais, são os dois principais acionistas. Os dois querem vender. Por que eu vou ter uma empresa cujos dois principais donos querem vender? Por que eu faria isso? Me explique. Isso precisa ser resolvido. No dia que resolver, a empresa pode até voltar a subir, porque ela é uma empresa fera. O Paulo está dizendo que ele acha que vai dar 100%. Olha lá. Dois bebês abandonados. Na falta de um, tem dois bebês abandonados. Aí. É muito complicado. Bebê abandonado. Bebê abandonado. Bebê abandonado. Uma criança quase bebê. Um bebê quase criança abandonado. Outro. Bebê quase criança abandonado. E está aqui, olha. Não tem para onde ir. O México cortou o fornecimento de gás para a fábrica da Braskem. E aí, como é que faz? Esse é o ponto. Pepa, isso é DOJ. Sei lá. Um DOJ abandonado. Você não se preocupa com isso? Não. Nem um pouco. Deixa aí. Vão abandonar tudo. Deixa tudo abandonado. Tudo DOJ. O que vocês quiserem. Pela lá. Tá bom. O que mais? O que mais? Pepa, cestou. Aéreas, embora complicadas, ainda podem subir mais? Qual a sua análise? Eu acho que o mercado vai atacar com aéreas. Não tem jeito. Elas estão bem descontadas ainda. Então, o pessoal pensa. Olha, eu vou pegar um pozinho. O que é isso? Eu vou por tudo ou nada. Eu quero ficar rico em dois dias. Então, não me interessa se a empresa tem fundamentos bons ou fundamentos ruins. Eu quero ir para as cabeças. Eu sou um falcão negro. Você é falcão negro? É. All in. Dane-se. Vamos embora. Então, tá aí. Você vai de aérea. Olha que bacana. Olha você sendo falcão negro. Isso aqui é a Gol. Olha que lindo. Aí você vai ter que explicar para a patroa ou para o patrão por que diabos você entrou num papel desse. Olha aí. Tô rico, tô pobre. Você vai. Quer saber. Você vai com tudo. Porque o que importa é que se der certo, você vai mostrar para essa ingrata que você fez a coisa certa. Se der errado, ela vai reclamar. Mas ela reclama sempre. Ou ele, né? Aí. Você vai para cima. Não tem jeito. Mega da virada é a opção do falcão negro. Faz as duas. Dane-se. Mega da virada ainda, você tem uma chance de ganhar. Se eu fosse o falcão negro, qual das duas aéreas eu iria? Não tenho a menor ideia, porque eu me proíbo de ficar olhando isso. É tentador. É tentador. Eu olho, eu fico olhando, eu fico olhando. Não é possível. Está aí a chance da minha vida. Se eu vender o meu escorte, colocar tudo em opção de azul, eu posso dar uma pancada enorme. Por quê? Porque há pouco tempo atrás ela estava em R$59,00, e agora está em apenas R$42,00. Ela pode subir tudo isso. O que você acha? Eu acho que eu estou fora disso. Eu não vou vender o meu escorte para isso. Tem que trabalhar. Então, não dá. Eu não consigo olhar os fundamentos. de empresa aérea funcionando bem. Marcelo. Você tem conhecimento das ações americanas que foram operadas sim? São as BDRs. É um bom negócio. Eu só não coloquei em BDR, nada da carteira, por causa do dólar. Qual o dólar, como é que foi esse mês? O dólar esse mês, que é o R$3,30. O mês passado, 9%. Se você compra uma ação, que é um BDR, a ação vai cair com o dólar. E eu posso ter coisas melhores para fazer aqui. E eu achava que tinha. Então, às vezes, poderia ser um negócio bom se eu comprasse o BDR e vendesse dólar para travar a operação. Mas, como não dá para fazer isso, tive que ficar. O Murilo, ele vendeu o Fusca para comprar Bitcoin. Ele conseguiu comprar um aparati de R$2.000. Foi excelente o negócio dele. Por falar nisso, como é que está Bitcoin? Vamos ver. Para quê? Curiosidade. É sexta-feira, é dia que a gente fica aqui matando curiosidade. Espera aí. Bitcoin. 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 BTC USD. Não, está super bem. Está R$18.800. R$18.800. Não. Excelente o negócio. Está maravilhosa. Esse é um ativo que quase não oscila. Olha lá. Vamos colocar mês aqui. Mês. Eu lembro disso aqui. Nossa, o melhor negócio do mundo, não sei o quê, é o Jamie Dimon, do Morgan, falou, quem eu não morro a operar isso, eu mando embora. porque está fazendo alguma coisa que não é permitida no banco ou porque é estúpido. Porque a Bitcoin é uma fraude, olha para cá ou para cá. Aí depois subiu, caiu, agora subiu, olha, de novo, top, boa. Está dando uma realizadinha, para onde vai? Não tenho a menor ideia. O problema é saber o que move o Bitcoin. Ô, Ricardo, é isso, move. Você joga, joga a moeda para cima. Cara, você compra. Coroa, você vende. Aí você joga, cai na cara, o que é para eu fazer, eu não lembro. Sei lá, faz qualquer coisa. Escolhe, vendo, tá bom, vende. Perdi. ganhei. Pronto. Vamos ver aqui, ó. Ah. Vamos ver o que é mais. Ah, não, não faça isso, não. Vamos, ó, então, ó, tem um evento. nós fizemos no nosso canal do Instagram uma postagem infográfico, né? O pessoal lá gosta de fazer infográfico, etc e tal. E teve um infográfico. O que é um infográfico? É um gráfico com informações. E o infográfico que eles fizeram colocava as valorizações das ações nas presidências da república, da nova república. E deu lá que a maior valorização foi do governo Lula. Meu Deus, aquilo virou caos. Caos, tá caótico. Caótico. Teve gente que acusou a corretora de ter virado uma corretora petista. Acredita nisso? Corretora petista. Tá um caos. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer lives. Lives. Duas lives. Uma live no Instagram e a outra live no especial aqui. Um call de fechamento especial. Falando o quê? Sobre os ciclos de alta ou queda das bolsas nos mandatos presidenciais da nova república. Tudo isso pra mostrar que o importante é a gente saber o que que move o mercado. E deixa o pessoal se matar. Que se dane. Corretora petista. Mas as histórias que inventam. Cada história não tem. É falta do que fazer. A discussão aqui tá meio doida. Muito doida. Não tem jeito. Então nós vamos discutir isso a semana que vem em duas lives. tá bom? Não, na boa. O carinha foi lá e colocou a presidente tal a bolsa subiu tanto presidente outro tal tanto outro tanto. De repente briga. Não quer se matar. Xingou a corretora de invasora de terra. É, daqui a pouco é isso. Coisa de doido. mas enfim, gente acho que é isso. Eu fico bravo não fico nada eu acho divertido. O que eu conversei com o Vini é vamos aproveitar pra fazer uma uma live vamos pegar as pessoas que gostam de conversar e vamos conversar em vez de ficar discutindo o que eu chamaria de picuinha. Picuinha. Qual o seu panorama de Ambev? Meu panorama pra Ambev é legal. Tá? Meu panorama de Ambev é é o seguinte eu acho que a empresa tem um potencial de valorização legal nos próximos meses porque ela é uma das empresas do reopening ela tá bem posicionada é uma empresa ótima então é isso. é isso. Então, seguimos adiante. Enio, eu não sei por que eu não deixaria os títulos que eu tenho, o dinheiro que eu tenho com reserva de emergência no Tesouro Direto. Põe LFT. Você vai colocar onde? Tem liquidez. Põe lá, põe tudo no Tesouro Direto. Uma boa. Pepa, está embaixo do metrô? Não estou não, estou em casa. Pepa, quando costuma sair a carteira recomendada semanal? É segunda de manhã. Segunda de manhã. O importante é a grana no bolso. É lógico, nosso negócio aqui é grana no bolso, é investimento. O resto, a gente acha outro canal. Se vocês quiserem montar um canal para discutir política, se der tempo de eu ir, eu vou, participo com vocês aí. Mas não, isso aqui é para fazer investimento, gente. Não tem essa, tá? A semana que vem a gente vai ter dois calls para discutir isso. Vamos lá. Mais uma perguntinha então, 18h59, para a gente cestar de uma vez. O Gladstone está dizendo assim, fundo, Grace, comprando milhões de dólares em Bitcoin. Paypal, milhões de dólares em Bitcoin. Alguns analistas falam que Bitcoin não tem fundamento. Pois é, eu sou um deles. Continuo dizendo, não tem fundamento. Pronto, falei. Não tem fundamento. Então, pronto, é isso. 19h, horário do Brasil. O Leonardo vai tomar uma gelada. Gente, eu acho que a semana foi boa mais uma vez. A bolsa deu uma pancada. A carteira recomendada subiu 4%. Está excelente. Essa aqui é da Exame. Pediram para ver o ranking da carteira valor. Está lá. 52,80. Ela subiu nessa semana. 4,93. Então, gente, um excelente final de semana para vocês. Peppa, você tem algum livro para indicar sobre a história da nossa política? Tenho? Tenho, sim. Espera aí. Obrigado. Meu Deus. Obrigado. Desculpem, mas não vai dar para entrar no quarto para ver o outro. Mas espera um pouquinho. Tem uma coleção que é História do Brasil na Ação. Ela começa de 1800 e... Deixa eu pegar aqui o total dela. Ela começa no Brasil Colônia e vem até a República. Vem até o Brasil da República Nova, da Nova República. A direção é da professora da USP, de História da USP, a Lílian Schwartz. É muito legal. A editora é objetiva. Tem uma outra que é superfamosa, que é a História Geral da Civilização Brasileira. E você tem alguns períodos legais aí, como, por exemplo, a Sociedade Política, de 1930 a 1964. E depois você tem o Brasil Republicano. Você pega a parte do Brasil Republicano, você tem os volumes da parte política. E, por fim, você tem os livros de um brasilianista. Getúlio Castelo, o Thomas Skidmore. Ele foi professor da Universidade Duke, nos Estados Unidos. Era um brasilianista, um dos caras que conheciam demais o Brasil. Então, você tem um período que é de Getúlio a Castelo. Pega toda essa parte política, etc., etc. E depois, você só vai ter usado de Castelo a Tancredo. Aí explica todas essas forças, o que é que tinha, o que é que não tinha, blá, 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 blá. E você tem a coleção do Hélio Gaspari. Hélio Gaspari. Box. Que é a coleção da ditadura. Que mostra aí tudo, toda a parte de organização, política, dentro da ditadura militar. Até a queda dela. Vários livros. São cinco, se eu não me engano. Um, dois, três, quatro, três. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, três. São quatro livros. São quatro livros. Isso é só da parte política, não tem parte econômica. O Ricardo leu o Getúlio a Castelo do Skidmore. O Skidmore é um brasilianista, ele escreve bem para caramba. Eu acho legal. Eu acho legal. Essa coleção da História Geral da Civilização Brasileira é baseada, de uma coleção feita pelos franceses, da História Geral da Civilização. Então, é bacana. São vários professores, são acadêmicos, que escrevem sobre o Brasil. Tem professores da USP, da Unicamp, da UFRJ. Vários professores, tudo é baseado em pesquisa histórica, é muito legal. Então, eu acho que é interessante. São referências confiáveis. Então, eu dei três indicações. Uma que é a coleção da Líria Schwartz. Outra que é a coleção História Geral da Civilização Brasileira, pegando os mais recentes e a parte de política. E outra é o Thomas Skidmore. Eu acho que tem aí uma bela coleção para vocês. A grande vantagem desses trabalhos é que são feitos por historiadores. E historiadores que têm, assim, tirando o Skidmore, que têm uma afeição à tradição dos franceses. E os franceses escrevem muito bem. Os franceses da Escola dos Anais, como são chamados, são os franceses que lá fizeram o Lucien Fevre, o Fernando Braudel. São fantásticos. Eles escrevem muito, muito, muito bem. Mas muito bem. Então, quando você lê um texto desses, além de tudo, você tem o prazer da leitura mesmo. Eu acho muito legal. É muito bacana. Peppa, qual é esse canal que está sempre na sua TV? É uma Bloomberg. É Bloomberg. É um jornal só de mercado. Ah, mas não tem aquela TV, não. Aqui, as TVs brasileiras, eu vou deixar fora. Por quê? Para não ter briga. Hoje, o fato de você escolher... O fato de escolher... Uma TV já é motivo de briga. Pau. O Rafael está dizendo... Nossa, Escola dos Anais, introdução à história. O Rafael, quanto tempo não via falar isso? Introdução à história onde, hein? O que você fez? A ditadura teve culpa na hiperinflação ou foi só o choque? Culpa, eu acho que é uma coisa que, para quem pesquisa de verdade história econômica, é uma coisa que não faz muito sentido pensar. Não sei até que ponto aquele choque do petróleo podia ter sido acomodado de maneira melhor em outro tipo de regime político. Mas o que é fundamental é, na minha opinião, a reflexão que deve ser feita, é que a ditadura não resolveu aquilo que ela se propôs a resolver, que é transformar o Brasil em um país com outra estrutura política, demográfica, social. Pelo contrário, ela fracassou retundamente. Ah, olha, o Rafael fez ciência política na UNB. Olha que legal. Muito bem. Pepa, você viu o gráfico da recuperação em V? Eu vi, Marcelo, e fiquei envergonhado. Mas é assim que funciona. A política se estica e puxa. Você vê. É vergonhoso. O que eu posso fazer? Não sei o que deu na cabeça das pessoas que fizeram aquele gráfico. Secretaria da comunicação. Comunicação. Presidência. Gráfico. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo entrar. Secom, vamos ver o gráfico. Não, não é possível. A secretaria da comunicação criou um gráfico que, pô, que, de fato, apagaram o posto? É claro, tem que apagar. Aquilo foi uma piada. Não sei. Confunde as pessoas. Não precisa. Não precisa disso. Não precisa disso. Eu acho que o governo teve uma grande recuperação. O governo tem todos os méritos nisso. Mas não precisava ter botado aquilo. Porque a gente já sabe. Não é V. É Nike. Aquilo é conversa fiada. Não precisamos de conversa fiada agora. Pepa, quero presentear a minha filha com ações para olhar daqui a quatro anos. Indica alguma? Indico a carteira recomendada, Rafael. A carteira recomendada é muito interessante. Um livro muito bom é o livro do Jambiage, de 1945 até 2015. O Antônio Gustavo está indicando. É interessante. Tem muita gente que lê. Ele está no currículo de algumas universidades. Mas eu, particularmente, não gosto do jeito que economista escreve. Tampouco do jeito que o Jambiage escreve. Ele é um cara que é bom para economista ler. Mas é pedregoso. É uma coisa difícil, dura. Não gosto. Não gosto mesmo. Os economistas que escreviam bem, por incrível que pareça, faleceram. Brasileiros, eu digo. Em cima se escrevia bem pacas. Furtado. Era gostoso ler as coisas deles. Muito gostoso. Agora, os caras que escrevem aqui ficam brigando. Daquela briga. O fulano fez. Deixou de fazer. Acho que, sei lá. Não curto. Vamos lá. Mas tudo bem. Para quem é economista, tem que ler. Tem que passar por esse calvário. O Rafael Guardo Kahneman. O Kahneman não é economista. Saiba disso. O Kahneman é psicólogo. É um psicólogo. Tem economistas americanos que escrevem bem. O Taylor escreve muito bem. Mas é economista. É um cara que deu um fundamento teórico, econômico, para a teoria do Kahneman. Outros caras que escrevem bem lá nos Estados Unidos são o Stiglitz, escreve bem Pacas. O Milton Friedman. Poxa, agora está fugindo. Mas tem muito cara que escreve bem. Onde eu consigo ver o histórico da carteira recomendada? No nosso relatório de gestão. Tem o histórico. Se você é cliente, você recebe o histórico. Tem investimento em renda variável, atrelado à inflação. Qual a opinião? Acho ótimo. Economista escreve mal igual a historiador. Discordo totalmente de você. Historiador escreve bem. Se não escrever bem, é um péssimo historiador. Porque historiador tem que escrever muito bem. Muito bem. Tem que escrever muito bem. Se fez a pesquisa direitinho. Mas aí nós estamos discutindo abobrinha. Já ficou tarde demais. Está virando conversa de botiquinho aqui. História do Brasil pelo Boris Fausto. Isso, Leonardo, é excelente. O Boris Fausto é o cara que organizou uma parte da história geral da civilização brasileira. Escreve bem Pacas o Boris Fausto. Nossa. Peppa, sabe o que é a Neo Energia? Por que a Neo Energia caiu hoje? Não sei, mas vamos perguntar aqui para o broadcast. Se tiver alguma notícia importante, o broadcast vai nos dar. Deixa eu ver. Ó. Não. Deixa eu pegar aqui. Já estou avisando os passageiros para apertarem o cinto, porque a gente já vai descer. O voo está terminando. Então, Neo Energia. Neo Energia. Pesquisar. Ó. É, foi realização, viu? Ela pagou um ágio de 76%, foi caro. Então, o pessoal, depois de uma aquisição dessa, dá uma batida no papel. Pronto. Pepa, e a treta da Natura? Eu acho que ela vai se diluir no tempo. Né? As questões aí envolvidas vão se diluir no tempo. Essa é a minha impressão. Não tem Natura aqui hoje. Mas é isso. A SEB foi vendida, exatamente, foi vendida para Neo Energia, tá? Então, a gente vai olhar isso. Boa noite. A aula com o Gabriel Pinotti foi gravada? Pô, Sérgio, eu não sei, meu caro, não tenho ideia, porque essa parte eu não participo, tá? Esse tipo de, assim, analistas que são, vamos dizer assim, externos da corretora, eu não olho, tá? Pepa, como aprendeu inglês? Eu não aprendi inglês, eu sou enganador de inglês. Eu fiz uns cursos de inglês aí, tenho que ler inglês pela minha profissão, né? Como economista, a maior parte da literatura é toda em inglês. Não tem jeito, é tudo em inglês. Não tem jeito. Eu mostrei para vocês ontem um livro que eu comprei, de Farnes. Inglês, é tudo inglês. Demora muito tempo para a gente traduzir no Brasil, não é que traduzir, já tem outro melhor. O Maurício Carneiro estuda engenharia na UFMG. Excelente, excelente universidade. Aliás, maravilhosa, né? BH toda é linda. Você está fazendo engenharia o quê na UFMG? Está fazendo, ah, foi pescar lá na economia, foi fazer a história do pensamento econômico. Fez bem, é lindo, super bonito. Quem que eles estão usando como... Vamos ver, ó. Desculpa, já que está na sexta-feira, Ó, é o UFMG, história do pensamento econômico. Isso é uma matéria da faculdade de economia. Ó. História do pensamento econômico, UFMG, vamos ver. Isso é uma matéria de graduação. Eu tive história do pensamento econômico com o Eduardo Janete. Eduardo Janete da Fonseca. Está aqui, ó. É, ementa. Obrigatória, vai da escola do Ricardo, do Smith, Ricardo e Marques, passa pelo instituto... Cadê, ementa? Ô, meu, está aqui. Não está disponível? Não está disponível, ó. Cargo horário, obrigatório, ano letivo 2. Não tem a bibliografia. É, mas pega aí. Queria ver quem que eles usam como referência bibliográfica principal. Mas eu estou gastando tempo de vocês aqui, né? É matéria de formação livre. É, deve ser. Se você pode colocar lá na sua... Universidade é legal por causa disso, né? Você pode usar, dependendo de duas a quatro matérias, em outras faculdades. Tá. Então é isso. Bacana. Muito legal. Pepa, o que motivou a alta da CSN? Hoje o setor de matérias-primas subiu como um todo, né? Subiu perto, subiu tudo isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Qual a influência do marxismo na economia moderna? O problema é que o marxismo teve uma influência muito grande na formação da economia, da ciência econômica, no século XIX e no começo do século XX. Para você ter uma ideia, na Universidade de Cambridge, na Oxford também, os dois primeiros anos, quando você fazia, eram matérias que eram comuns para todos os cursos. E você tinha marx naquela época. Então, você pega boa parte dos economistas do século XX e tiveram marx. Ou eles detestaram ou eles adoraram. Isso acabou influenciando quase todos. Boa parte da discussão em torno da forma de ver a economia naquela época era baseada na discussão entre o marxismo e os outros. Só que isso já não existe mais. Exatamente. Mas hoje já a influência dele é assim. É como você olhar a arqueologia de uma cidade. que influência que teve o rio, sei lá, vou dar o nome X, na cidade. O rio nem existe mais, ele foi canalizado. Ele pode ter tido uma influência para trazer as mercadorias. São Paulo teve o único caminho de chegada importante que era em São Paulo. Estava mandando a TI. Ele parava ali na ladeira Porto Geral. Tinha um porto ali. As mercadorias chegavam lá. Qual é a importância do Porto Geral hoje na cidade de São Paulo? Ela já está colocada no DNA da cidade, já está reciclada, já virou outra coisa. Já não tem tanta importância. Eu acho que tem importância, mas ela tem importância na formação de outras coisas. Então, tem outros economistas que são mais importantes. Então, isso já não é mais legal, não é mais tão ativo. Ele está ali. Então, pronto. Vamos lá. Porque o varejo está caindo. É realização, João. O varejo tinha subido demais, agora está dando uma realizada. Se bem que teve empresas de varejo que subiram hoje. Então, daqui a pouco volta a andar. Então, turma, eu acho que é isso, né? Já falamos bastante, fizemos a nossa conversinha fiada. Ou brincadeira, a nossa coisa toda. Então, eu acho que foi bom, né? Então, gente, um grande abraço para vocês. Um excelente final de semana. E até o call de abertura de segunda-feira às oito e meia da manhã. Obrigado, um bom descanso. E até a semana que vem. Até a segunda.